É isso aí, especial síndrome aqui no Rock Mania. A gente curtiu antes ali a sepsia, no próximo programa eles vão estar aqui com a gente. Agora vamos bater um papo aí com a síndrome. Eu gostaria que eles se apresentassem aí pra gente, o instrumento que eles tocam e tal. Aí, Marco, guitarra. Primeiramente, boa noite pra todo mundo aí. Marco, guitarra, faz hoje o violão. Boa noite, galera. Rodrigo, vocal. E hoje, vocal. É isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo aí. Aqui é o Luciano falando, guitarra e violão. Boa noite, galera. Aqui é o Laelion. Baixam. É isso aí, os caras se apresentaram já. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o show que teve sábado passado lá no armazém, junto com a banda Angra. Foi animal, por sinal. Quem quer falar aí? Ah, cara, acho que foi uma noite memorável pra Balneário Camboriú, cara. Assim, acho que a cidade ganhou, o público ganhou. Muita gente veio de fora, a excursão de Joinville, de Jaraguá do Sul, Floripa, cara. A galera de Floripa participou de Empesa, Itajaí, Itapema, enfim, toda a região. Foi animal, cara. Acho que quem não foi, infelizmente, perdeu um grande show. E o público foi super bem receptivo com a banda, com a síndrome e o Angra, então, nem se fala, imagina, né? E foi uma experiência maravilhosa, cara. Uma experiência maravilhosa, né? Também, principalmente, porque a gente estava mostrando aí música nova e também a galera foi muito receptiva. E o Angra também quebrou tudo, com certeza, né? Mas a gente ficou bastante surpreso com o número de pessoas que compareceu lá e com o empenho deles em agitar, né? O show foi maravilhoso. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Uma coisa também que ficou provada é que a viabilidade do negócio, porque pelo público, pela quantidade de pessoas que foram assistir o show, provou mesmo que vale a pena acontecer mais vezes esse tipo de evento. Com certeza, com certeza, Heavy Metal tem um grande público. É só o pessoal aí dar um espaço pra gente. Pois é, agora vamos curtir um som, então. Vamos lá, né, cara? Esse acústico ainda a gente fez, especialmente com o teu programa aí. Tá ainda meio... Tá... Cru, cru. Vamos ver o que vai sair, mas vamos lá, então vamos meter a cara aí. Com a música? Still is not the end. Vamos lá. Contar! Tá ouvindo, apostando, não desingue a natureza que vem nele. O que é isso? 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 O que é isso?